Olá, amigos da BocNewsTV e amigos da coluna Argumento Político. E o desemprego no Brasil está atingindo a marca de 8 milhões de trabalhadores. É um número assustador e com consequências imprevisíveis a essa altura. O processo de desindustrialização no país, que já começou há algum tempo, continua a acelerar. Vídeo exemplo agora, aqui recente, da Uzi Minas, em Cubatão, que anunciou a demissão de 4 mil trabalhadores do setor. Os efeitos dessa medida serão seríssimos, gravíssimos, na nossa região metropolitana da Baixada Santista. E os efeitos mais cruéis, mais perversos dessa crise serão exatamente sentidos a partir do ano que vem. Em 2016 teremos um ano dificílimo, tudo indica. E é exatamente por isso que é imperioso que os setores responsáveis deste país, poder público em todos os seus níveis, setores do empresariado, de trabalhadores e também dos partidos políticos, sentarem-se à mesa e discutirem essa questão da crise econômica, especialmente do desemprego, de maneira urgente. Não é possível que esse estado de coisas permaneça no Brasil. E se em 2016 a crise se ampliar, o desemprego também aumentar, se não conseguirmos retomar o necessário e indispensável desenvolvimento econômico, estaremos caminhando em 2016 para um cenário de convulsão social. E aí o país, um país... E as consequências disso serão imprevisíveis, imponderáveis. Por isso poderemos ter em 2016 um país sem rumo, um país à deriva e à beira do caos. E aí o país dele Kaos